Para nós do Coletivo Maieutica foi muito importante e gratificante a realização do primeiro Grito Rock em Paraibuna. A organização do evento iniciou em novembro de 2010 e esse processo foi muito importante para o fortalecimento do nosso coletivo e também o estreitamento de laços com as bandas locais da região e as bandas visitantes. A realização do Grito Rock em Paraibuna foi essencial a participação e a colaboração do comércio local e do poder público municipal. Então o coletivo está de parabéns, toda a organização do evento e a Fundação Cultural de Siqueira e Silva está aqui para apoiar essas iniciativas. Para mim está sendo uma grande honra estar vindo tocar aqui no Grito Rock da edição de Paraibuna. Eu sou o Barone dos Helps, é um enorme prazer estar vindo aqui para Paraibuna, a gente já esperar esse momento, desde o nosso nascimento. Eu acho que a cidade tem um perfil muito interessante com relação ao Grito Rock, porque é uma cidade que sempre teve uma independência escultural em relação ao Vale do Paraíba. Paraibuna, Grito Rock, tudo a ver, sempre. Barreu a infraalto. Acho que é super importante esse tipo de troca de informação, as bandas se conhecendo, trocando ideias, trocando cultura. Prazer inacreditável estar aqui hoje, a gente está circulando pelo Grito Rock e Vale do Paraíba. E aí E aí Tchau, tchau, tchau